Este programa tem uma produção independente e é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Alô amigos e amigas, muito boa tarde amantes da viola espalhados no país inteiro. Estamos aqui para começar mais um trabalho no Batente, daqui da Nova FM. Começa mais um programa, Violas ao Entardecer, com Rogério Menezes e João Lídio. Este programa é toda tarde de cinco e meia às seis horas da noite. Boa tarde, João. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos amigos que se ligam conosco. O programa Violas ao Entardecer, Nova FM de Caruaru, levando para toda a Grécia de Pernambucano, para o mundo inteiro através da internet. Um grande abraço a você que se liga conosco. Fica com a gente até às dezoito horas, curtindo, comentando e compartilhando mais uma edição do nosso programa. Com sessenta e quatro anos em atividade plena. Valditelles foi embora da existência terrena Provando que a vida aqui pode ser muito pequena Mas um astro sai de cena como um golpe além de bruto Mais uma estrela se apaga, se acaba mais um produto A nossa arte padece e o sertão fica de luz Calou-se nosso reduto, mais um vate de talento Sua morte é uma dor que fere meu sentimento E outra dor é não poder ter ido ao sepultamento A lembrança do talento vai ficar pra toda gente No corpo ele vai embora, nos discos fica presente Que Valdir Rodrigues Telles não vai mais cantar repente Um cantador entre a gente pra ninguém lhe imitar Companheiro, nota 10, um pai espetacular E os seus defeitos não falo que Deus quem pode julgar Com Vila pode gravar, com Moacir e Geraldo Bill Dionísio e Caetano do mesmo jeito é Divaldo E o sucesso dos seus discos não tem quem nos diga o saldo Não tem outro de respaldo pra assumir sua vaga Os seus troféus enferrujam, a viola se estraga E pra esposa e pra seus filhos, seu amor nunca se apaga Não tem um pra sua vaga Ninguém quebra esse tabu O sertão está chorando e a gente encara o aru E as lágrimas vão botar cheia no leito do pai reú Poeta igual a Chudu, brilhou em mil ambientes Era um verdadeiro ídolo para os fãs dos repentes E uma pedra no sapato de todos seus concorrentes Valdir fazendo repente Foi mais que superior Se um dia já foi aluno Pôde também ter valor E virá pra essa geração Nosso grande professor Foi ele desbravador Por onde passou cantando Vai deixar uma lacuna com muita gente chorando E esse tipo de assunto canto quase lacrimando Tem muito amigo chorando Tem muito amigo chorando e Apolojistam também Porque no palco da arte não vem mais pra ser ninguém O show que Valdi trazia quando ele cantava bem Nunca temeu a ninguém E no palco dos festivais Agora foi resistir nos castelos divinais No chão um poeta a menos No céu uma estrela a mais Para os festivais não vem mais E não no rumo do céu percorre A família na tormenta Somente Deus lhe socorre Tu pare, tamo, se afoga No mar de lágrima que corre Como tanta morte ocorre Mas não passou por engano Ainda recém-nascido Veio ao chão pernambucano E ele mesmo dizia que era parabucano Um grande pernambucano Que recebeu nota cem Parta pra o céu, Valditelis Vá pra lá colher o bem E a sua saudade fica pra séculos sem fim Amém Programa Violas ao Entardecer Nova FM de Caruaru Hoje eu acho que todos os programas relativos Relacionados, envolvidos com a cultura De maneira geral e até os que não são Não podem deixar de fazer o triste registro Do falecimento do poeta Valdir Rodrigues Teles É, o tipo de programa que a gente não gostaria de fazer Mas dependendo do tempo de vida que Deus nos der Aqui na Terra Vamos fazer muitos ainda E quem sabe depois farão muito Muitos farão com a gente também É um processo da vida E como eu disse num verso aqui Uma dor à morte de Valdir E pra mim, pessoalmente, outra dor Não ter podido ir pra o sepultamento de Valdir Eu fui nesses últimos 30 anos Acho que o sepultamento de todos os cantadores De Otacílio Batista De Zé Alves Sobrinho De Pinto do Monteio De Dimas Batista De tantos poetas De Louro Branco De muitos cantadores E não pude ir ao de Valdir Que era mais especial do que muitos pra mim Pois quando eu saí da casa do meu pai A primeira vez que eu saí da casa do meu pai Pra morar noutra cidade, noutra casa Eu saí pra casa de Valditeles Valditeles me levou no comecinho da profissão Morei uns 4 meses na casa dele Com ele e com Elza Na época ele não tinha filho ainda Depois, com uns 4 meses Eu fui morar no Ceará E depois o Valdir foi também Com uns 5, 6 meses E lá, nós aproximadamente um ano Dividimos um quarto de hotel Naquele tempo de muita dificuldade Eu ainda com mais dificuldades do que ele Mas ele sempre muito amigo Muito solidário Muito cheio de esperança E muito grato a Deus por tudo Era muito bom viajar com o Valdir Era um cara bom de viajar Era um cara solidário Não tinha covardia com ele Deixa uma saudade imensa Uma lacuna impreensiva Como qualquer pessoa que morre deixa E deixa também uma legião de fãs Espalhados por esse país inteiro Um dos cantadores mais queridos E um dos maiores repentistas Uma eterna saudade Devido a essa época que a gente está vivendo De medo, de cuidado Do processo dessa quarentena Em Caruaru foi agora anunciado A primeira O primeiro caso Confirmado Isso o primeiro confirmado Porque deve ter vários Infelizmente E daqui para frente Segundo as pesquisas E as afirmações Dos técnicos Em área sanitária Daqui para frente O pico é maior E há uma proibição Que não pode se aglomerar Nem mais 15, 20 pessoas Em Pernambuco E com medo Dessa questão toda A gente terminou Não indo ao cemitério De Ituparitamba Como pareceu O sepulcro de Valditeles Mas a nossa amizade O nosso carinho Por Valdir A nossa saudade Não se julga Nem se comprova Indo ou não indo Ao cemitério Depois Vou ter o momento De dar um abraço Em Elza A esposa dele Que é minha grande amiga Com quem convivi Muito tempo E os filhos dele Que quase Que eu vim nascer Como se diz Alencar Glaubênio E Mariana A eles O nosso sentimento A nossa saudade A Valditeles Para sempre Um grande abraço A toda a família Logicamente No momento É praticamente O mesmo horário Que está acontecendo O sepultamento Do poeta Valditeles Eu tive poucas oportunidades Mas Grandes Oportunidades De estar com ele De cantar com ele Em apresentações No Recife Cantorias Participações em gravatar Fiz recentemente Uma grande cantoria Em Cachoeirinha Para os amigos De Brahma A família De Neneberto Esteve conosco Lá Foi uma festa Muito bonita E eu tive a oportunidade De fazer a cantoria Com o Valdir E enfim Foi muito bom Mesmo que por pouco tempo Mas pelo menos Eu tive a chance Também De estar com ele De cantar com ele De sentir o peso De cantar com ele E de estar diante Da fama dele Do talento dele Que vai fazer Assim como João Paraibano Zé Galdinho Louro Branco E tantos outros Muita falta Para a nossa cantoria Para a nossa arte Para a nossa cultura Vamos aqui Também que com certeza Estão até buscando Chegar Estiveram lá E tentaram chegar Pelo menos Ao momento do Sepultamento Do velório Do poeta Valdir Teles Você abusou Do meu coração Feriu minha honra Roubou minha paz Destruiu-me os sonhos Que eu tinha da vida Depois de mil erros Quero voltar atrás Pedindo uma chance Pedindo uma chance Para voltar para mim Dizendo que a gente Vai viver em paz Quando eu lhe queria Você não me quis Agora sou eu Que não quero mais Se você pensava Que o meu coração Era seu brinquedo Divirtindo a vida Tirindo a cabeça Mude o pensamento Que a nossa história Já foi concluída Dentro da empresa Do amor Do meu peito Você tinha nela Vaga garantida Faltou competência De administrar Ganhou justa causa E foi demitida Você foi expulsa Do meu coração Por causa do mal Que você me fez O erro primário Merece perdão A reincidência Requei o xadrez Eu lhe dei status De primeira dama Você me tratando Da forma de um ex Mas nada me impede De ser seu amigo Burrice seria Lhe amar outra vez Você foi o sonho Mais lindo da vida Que eu não tive tempo De realizar Quando eu já estava Fazendo mil planos A voz do destino Me fez acordar Só há uma forma Para sofrer menos Viver acordado E nunca mais sonhar Passar uma esponja No meu pensamento Esquecer de tudo E nunca mais lembrar Só há uma forma Para sofrer menos Valdeteles Morreu de infarto Fulminante Ontem aproximadamente Às seis da noite Em Tuparetama Sentiu-se mal em casa Levar para o hospital E já chegou praticamente Sem vida no hospital Que é bem perto Da casa dele Helena Maria E toda a família De Dona Julieta Muito obrigado Para a audiência Severino Soares Um abraço também Neide Carlos Alexandre Um grande abraço Obrigado a eles Que ela está Sou de Sairé Pernambuco Gosto muito disso Disso que ela Deve ser cantoria Adelmo Silva Valdeteles morreu De insuficiência cardíaca Exatamente Neide Carlos Obrigado Mais uma vez Também cumprimentar Antônio Batista Demontier Menezes E Ivanildo Cabral Também o poeta José de Lima José de Lima Cantador Rosa Silva Heitor Alves Senti muito a morte De Valdeteles Conforto à família Nossa amiga Vera É Orlando E toda a família No sindicato De gravatar Obrigado Zito Alves Poeta e Aboiador Zito Alves Está assistindo O programa Muito triste Pela morte Do amigo Valdeteles Em Lagoa de João Carlos Frei Miguelinho Obrigado o poeta Zito também Acompanha a gente Trabalhamos Trabalhamos por conta Da livraria e papelaria Atual aqui em Caruaru Nesse momento Como todo mundo Está fazendo Está fechado Mas quando voltar Se Deus quiser Logo em breve Tudo ao normal Pode procurar Livraria e papelaria Atual Ruto Bisbarreto Centro da cidade de Caruaru Organização do nosso amigo Maviael Chagas E também A AM Distribuidora Engravatar na rua No Parque da Feira Livre Ao lado do açougue Nosso amigo Agito Souza Com a maior variedade De embalagens plásticas E descartáveis em geral Um abraço São as nossas cadeiras cativas Teles Peixoto Que ligou pra mim Agora a tarde também Seu Manoel do Queijo Aí vem minha Joelma Socorro Dona Josenilda Dona Graça Os amigos todos Alô Elivelto Manoel Um grande abraço Fechar né Então um abraço A eles que estão trabalhando Aí Atendendo bem O pessoal Uma estrutura enorme E brevemente crematórios Sepulcros Jazigos Especiais Para os sócios Da Pax Pernambucana Sem cobrar nada Dos sócios Um abraço Ao presidente do Sintracom O nosso Henrique Presidente do Sindicato Da Indústria e Constituição Civil Grande Henrique Um abraço pra você Nosso querido Professor Eduardo Mendonça Presidente do Sintracom Grande presidente Um abraço pra você Tenente Neto De Arco Verde Pediu Tuparetama Perdeu Mestre da Cantoria Terceira homenagem do programa Sexta dia foi pra Valdir A canção foi dele É uma homenagem a ele também Você cantou E agora Tenente Neto De Arco Verde Pé do Mote Tuparetama Perdeu Um mestre da Cantoria De Arco Verde A dor da decepção Da morte do companheiro Nos pôs pelo desespero Sem encontrar solução Em Tristecevo Certamos Serrinho Onde ele vivia E o povo da poesia Baixou cabeça e sofreu Tuparetama Perdeu O mestre da Cantoria Se ouviu em raio de TV A notícia toda hora Matando a saudade agora Olha só tem pendrive CD A rua triste porque Morreu quem fez alegria A casa ficou vazia Mas a saudade Mas a saudade lhe encheu Tuparetama Perdeu O mestre da Cantoria Nessa arte popular Nessa arte popular Foi um mestre além da conta Com a sua rima pronta Foi o primeiro lugar Quem quer desafiar Quem quer desafiar Passou pela agonia Mas quem formou parceria Muitos festivais Venceu Tuparetama Perdeu O mestre da Cantoria Cantador Cantador No seu jeito diferente De fabricar De fabricar o improviso Tinha força no juízo Pra superar a concorrente Cantava alegrando a gente Com a melhor poesia E ninguém clona Nem copia Nem assume o lugar seu Tuparetama Perdeu O mestre da Cantoria Com meu peito Magoado Lagma Nem sei se seguro Quem tinha tanto futuro Agora virou passado Está sendo sepultado No pai É o que vivia A terra é a mãe Que cria E depois come o filho seu Tuparetama Perdeu O mestre da Cantoria Um dos mestres aclamados Nessa nossa profissão Que fez sua mãe no sertão Litoral e outros estados Não está mais em afogados Pra fazer a poesia Porque sua melodia Com a morte imudeceu Tuparetama Perdeu O mestre da Cantoria Valditelis Valditelis viajou No nosso país inteiro E até pelo estrangeiro Algumas vezes cantou Quatro filhos que deixou Estão tristes nesse dia E eu tô sem alegria Que o meu amigo morreu Tuparetama Perdeu O mestre da Cantoria Com o mote do Tenente Neto Que é nosso ouvinte Nosso acompanhante Na cidade de Arco Verde Amigo de Valdir De todos os cantadores Cento e dez pessoas na live Dá pra gente conseguir muito mais Deus quiser É só a gente curtir Comentar e compartilhar Hoje Com esse peso Essa questão Da lembrança Na tristeza Da perda de Valditelis Mas ao mesmo tempo Da nossa humilde homenagem Aqui E no decorrer da semana Todos os programas Todas as edições Pra gente fazer juntos Com muito carinho Com muita dedicação Com um abraço do povo Muita gente aqui na internet Com o nosso suor Muita gente mesmo Graças a Deus Já passou pra cento e dezenove Na live Hoje a gente vai Dar uma lapada boa Nas visualizações mais tarde É só você em casa Curtir Comentar e compartilhar E ajudar a gente A divulgar Esse nosso carinho Esse nosso respeito E essa nossa homenagem Hoje Em especial Ao poeta Valditelis É Josefa Maria Da Silva Lima Josefa Corrêa de Lima Josefa Maria da Silva São Paulo Manda um alô Para o povo de Altinho Do Carão Onde fizemos muita cantoria Um abraço A Josefa Maria E a todo o pessoal Do Carão Azul A toda a família Cicinato Cordeiro Geovane Vicente Aqui na live também Também Lorena Paiva Rio Grande do Norte Lorena Paiva Muito obrigado Lorena Foi muitas cantorias Minhas já E de todos os cantadores Lidiane Menezes Ivandim Essa é a minha prima Também Vanda também Um abraço Suliana Galvão Fátima Silva Adalta Amorim Já falei Todos Muito obrigado Muita gente Para a gente falar Graças a Deus Um abraço também Aos poetas Compartilhando aí com a gente O nosso programa Ednaldo Sempre conosco Poeta Gilvão Ferreira Nos dando a honra Da audiência Eu acho que a paz da gente Deve ser uma bandeira Não adianta orgulho Nem inveja Nem besteira Todo mundo tem pecado E mesmo já tá provado Como a vida é passageira Não uso de brincadeira Nem luto como um titã Vivo a vida normalmente Sendo da mesma um fã Minha vida eu vou mantendo E de toda forma Vivendo o que eu não sei Do amanhã Eu dessa vida sou fã Mas ela tem ilusão Todos nós passamos rápido Nessa vida aqui no chão Exibindo roupa bela Mas o final é na vela Na mortalha e no caixão Sou da mesma opinião Sou da mesma opinião Não canso de batalhar Por dura que a vida seja Por dura que a vida seja E eu quero a tudo enfrentar Seguir de cabeça erguida Pra fazer juiz uma vida Que eu sei que vai se acabar Não adianta eu achar Que a minha morte não vem É melhor amar o próximo Zelar e fazer o bem Depois para o céu subir Que quem faz a gente sorrir Depois faz chorar também Quem pra esse mundo Vem por ter direito Uma vida Não sabe dizer A hora se vai ser curta Ou comprida Não adianta tentar Esconder nem lamentar Porque vai findar Sem a vida Tem tanta gente iludida Que só em riqueza fala Se esquece que termina Entre o caixão e a vala É melhor ser consciente Saber que a vida da gente Quem emprestou Vem buscá-la Bom, praticamente o programa de hoje Com muita justiça Foi dedicado ao nosso Saudoso companheiro Inesquecível poeta Valditelis Que sepultou-se agora Deve ter sido há mais ou menos 20 minutos atrás Quem ligou agora E quem não estava sabendo Valditelis Faleceu ontem Aproximadamente às 18 horas Em Tuparitão Onde morava Teve um infarto Fulminante Sentiu uma dor No peito muito grande Levaram para o hospital Chegou no hospital Sem vida E o nosso programa de hoje Foi homenagem a ele E mais uma vez Nossas desculpas À família E nossos pêsames também Nossa desculpa Por não ter podido ir Ao seu sepultamento Devido à quarentena Que todo mundo Está sendo obrigado A viver Nesses tempos difíceis No Brasil e no mundo Além de tudo Nessa nossa preocupação Com a quarentena Algumas cidades do sertão Passaram por um período De chuvas Na noite de ontem Para hoje também Muito complicado Algumas cidades Praticamente Perderam E ficaram isoladas Teve algumas pontes Estradas que foram prejudicadas Alagadas Não teve A 232 Chegando em sertão Não teve como passar Hoje pela manhã Algum bom período Enfim Não justifica Mas a gente também Pede desculpas São coisas que a vida Impõe a gente Que a gente infelizmente Tem que acatar Tem que engolir Mais uma vez Para terminar aqui Um abraço a Manuel Alves Que está acompanhando a gente E um abraço também Deixa eu ver aqui A Hermírio Alves De Bebirim Está acompanhando a gente E a Divaneide Lopes Minha amiga Neide Lopes Lá em Itabira Obrigado Fátima Silva mais uma vez E também Todos vocês Que a gente não é possível Cumprimentar tanta gente Aqui na internet A todos de casa Pelo rádio Muito obrigado por tudo Amanhã a gente volta ao vivo Viu? Com mais uma edição Se Deus quiser Fique conosco Compartilhar agora Todo mundo né? Compartilhando agora no Face E acompanhando também A transmissão Vem aí o pessoal da bola E amanhã a gente volta ao vivo Cinco e meia da tarde Violas a entardecer João Luiz e Rogério Menezes E aí E aí Obrigado.